Naquele tempo, hoje é o dia de tomar banho de lama. O Ilha, o Ilha, queria o guarda-chuva, o Ilha. Ah não, porque na hora tá chovendo demais, eu saio da chuva às vezes, agora é chuva mesmo. Mas aquele dia ontem não, porque eu ia pedalar hoje. Aí você foi em roupa, foi isso, foi aquilo, sai, tudo se molha. Carro! 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 Carro!